Durante o protesto, os manifestantes exibiram cartazes denunciando o que consideram uma atitude arbitrária do secretário de administração de Belém, Alain Dionísio. São mais de 500 pessoas que passaram no concurso público da Cezã e não foram nomeadas. A prefeitura de Belém realizou no ano passado um processo seletivo de contratação para o cargo de agente de serviços urbanos, o Popular Gari. 1.500 candidatos foram aprovados. Os problemas começaram no início deste mês, quando todos deveriam apresentar os documentos necessários para assumirem os postos de trabalho. Mas eles dizem que o prazo foi curto. Esse prazo seja revisto, haja vista que a divulgação não foi ampla, como prevê o edital. O presidente da Associação dos Concursados do Pará, José Almeida, tentou falar com o secretário municipal de administração, mas não teve sucesso. De acordo com ele, o caso será levado ao Ministério Público do Estado. A gente acha que o governo poderia ser um pouco mais compreensível e entender que essas pessoas não têm acesso à internet com tanta facilidade. As informações foram postadas na internet, mas foram postadas num período, inclusive, o site ficou fora do ar. Durante a manifestação, uma nova denúncia. Antônio, você saiu faz quanto tempo de lá dessa empresa da metrópole? Dia 30 de janeiro. E a informação é de que essa empresa é da família do prefeito? Como é isso? É da família. Todo mundo sabe o que é da família. É do Rony. E que história é essa que vocês receberam? 40 reais, uma quantia de dinheiro para fazer o concurso? Uma doação. Ela falou que foi uma doação para a gente fazer o concurso, para todo mundo ficar respaldado que estava trabalhando lá. Essa denúncia já tinha chegado para a gente, só que é uma denúncia que a gente ainda não tinha como comprovar. A gente vai apurar essa denúncia, vai estar encaminhando para o Ministério Público. Haja vista que isso é uma atitude gravíssima para o Poder Público Municipal, que está manuseando e está utilizando essas pessoas aqui, agindo de má fé. No qual ele já cria um concurso público maquiando e não para beneficiar o trabalhador ou as pessoas que realmente precisam, e sim para beneficiar as grandes empreiteiras. Obrigado.